Voltamos, Brasil! Voltamos! É, o negócio tá quente aqui, viu, gente? Olha, vou falar pra você, hein? Bem-vindo, Mila. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Maravilhosa, Camila Zeveiter. Nós vamos ensinar hoje como cultivar e cuidar das suculentas. Todo mundo pensa que suculenta é fácil, é simples. Não, gente, tem todo o cuidado. Essa maravilhosa paisagista, sempre, né? Parceira aqui do programa também. Vem ensinar. Vem, Santos. Entra, Santos. Entra. Ai, participa, Santos. Não, vem. Vi você hoje pegando a cobra. Eu vi, Santos. O Santos pegou a cobra hoje. Eu vi. Ficou com medo que amarelou lá no programa. Maravilhosa, por favor. Vamos lá. Vou ficar encostada aqui, gente? Não tô sentada porque eu tô à toa, não, viu? Porque a pressão tá caindo mesmo, viu? Porque tá muito quente hoje. São Paulo, o estúdio, então. Então, gente, bom, desculpa. Vamos ficar sentada aqui só pra não despencar em cima de você, viu, amiga? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Hoje, então, arranjos de suculentas. Trouxe algumas coisas diferentes. Então, suculenta, sim. Dá flor. Ai, que graça. Tá? Então, se a sua não deu, um dia ela vai dar. E é normal, ela não tá brotando. Depois isso daqui cai. Trouxe algumas coisas diferentes. Essa daqui, por exemplo, é conhecida como patinha de urso. Ai, que fofinha essa. Essa é fofinha. Olha, gente. A suculenta mais fofinha. E essa daqui são as orelhinhas do Shrek. Ah, que amor. Olha. Muito fofinha, né? São bem bonitinhas. E aí elas têm um cuidadinho bem especial. Pelo amor de Deus, água não. E agora você vai usar o segredo. Qual o segredo? No verão, água uma vez por semana. E não molhe nunca a suculenta em si. Molha sempre a terra embaixo dela. Não coloca água aqui que pode apodrecer, pode dar fungo. Melar, né? Não é legal. Exatamente. Não prejudica o crescimento. E sol, né? Pelo menos o solzinho da manhã ali, que é mais gostosinho. Colocar lá no solzinho de manhã. Depois coloca pra dentro. Mas de manhã, o solzinho pelo menos. Tá? Certo. E vamos montar arranjo. Isso é muito arranjo lindo. Vamos montar arranjo lindo. Trouxe um vasinho diferente. Que gracinha essa, né? Que gracinha uma xícara. Uma xícara. Amei. Bem legal. Vamos lá. Nossas famosas argilas expandidas. E se você tá em casa, gente, quer fazer pergunta, tem alguma dúvida também no paisagismo, aproveita agora, pode mandar sua pergunta. 964-45-05-3-2. Deixa eu pegar as canas. Pois é. Vamos lá. A terra da suculenta é uma terra especial, porque ela também não pode segurar muita água, se não apodrece a raiz. Então, se você não tem uma terra especial, pode comprar terra normal e misturar com uma parte, pra cada duas de terra, coloca areia. E aí você torna aquela terra um pouco mais drenada e ela não vai acumular tanta água quanto as outras plantas precisam. Ou a gente consegue usar a terra que é especial pra cactos e suculentas, que ela, se você olhar, ela quase não é terra. É. Ela tem mais pedacinhos de folha, pedacinhos de tronquinho, ela não é... Ela é bem... Ela é bem levinha. Ela não é tão compactada quanto a outra. E aí a graça do arranjo da suculenta é quanto mais, melhor, né? Vamos fazer uma sujeira agora. Agora é a hora. Agora é a hora. Vou colocar mais terra. E as pessoas amam suculentas, né? É uma planta fácil de cuidar. Ela tem uma filha que é apaixonada por suculenta. Dentre todas, ela é bem tranquila. E ela é mais fácil do que cacto, né? Porque cacto a gente já tá precisando de luva. A história toda aqui. Agora na suculenta... Há 12 anos, ela é apaixonada. Faz coleção também? É. Ela ama suculenta. Eu tenho o filho de uma conhecida que faz coleção de cactos e suculentas. Aí toda vez que alguém viaja ou vê alguma coisa diferente, traz pra ele de tanto que ele gosta. A suculenta é uma plantinha bem grata, porque se cair uma folhinha e ela brotar na terra, ganha outra. Vai brotar rapidinho. Bem maravilhosa, né? Vou pegar uma roxinha. Você quer o rosto do lado? É, eu vou pegar uma roxinha aqui que tá ficando meio verde. Demais. Deu uma bem linda pra cima. Aí tá vendo, ó. Cai uma do lado e ela já logo vem com um brotinho. Fofinha demais, né? Ela fica bem jardineira. Aquelas jardineiras que ficam na janela. Fica na janela. Se pegar um solzinho, pelo menos na parte da manhã, já é o suficiente pra gente conseguir um bom jardim de suculentas. E elas crescem, né? Crescem bastante. Quanto maior o vaso, mais elas crescem. Então se a gente fizer esse, por exemplo, aqui, que tá todo mundo bem juntinho, ela vai, daqui uns seis meses mais ou menos, você vai ter que desmontar e realocar todo mundo, porque uma vai subir em cima da outra aqui. É uma muita variedade, né? É. Muita. Tem muitas. Aqui só um especialista mesmo pra conseguir decorar todos os nomes. Ó, tá vendo aqui, ó? Que caíram as... Como se fossem as pétalas dela. Isso aqui, se plantar... Vai. Aí ela já volta nova. Ah, fica muito firme. Sim. Aí até hoje me deram uma dica que eu nunca tinha escutado, mas achei o máximo. Pra fazer a rega do vaso de suculentas, usar uma seringa. Aí você vem com a seringa só molhando a terra. A terra. E é pouca água também? Com o quê? Pouca água. E aí, naquele mesmo esquema de quando a gente fez a... a outra... o outro vaso, usa o dedo. Então se o dedo saiu úmido, não precisa. Se o dedo saiu seco, molha. Então no inverno pode espaçar tanto a rega de você regar duas vezes no mês. Então uma vez a cada 15 dias você vai pôr água só. E aí, muito importante, por favor, o furo. Não dá pra fazer ela durar. Não dá pra... Então aqueles aquários são lindos, mas não são funcionais, né? Um jardim de suculentas. Ah, fica lindo. Vou fazer cola agora. Como você prefere. Dá pra fazer... Quer ver? Fazer isso aqui com a grandona e fazer alguma coisa em volta dela. Opa! Vou fazer a chica? Oi? Vai dar pra fazer a chica? Vai, vai dar. Aqui vai bem pouquinho. E perguntas, Magda? Vamos lá. Quem tem dúvidas, gente, aproveita e manda perguntas agora. Olá, Nani. Sou louca por plantas suculentas. Eu gostaria de saber se tenho que fazer poda e quanto tempo. Poda, não. Suculenta não se poda. Você só realoca ela conforme ela cresce. O que você pode fazer é que tem alguma... Mudinha. Exatamente, mudinhas. Então pegar as pétalazinhas dela como se fossem pétalas e colocar. Aí sim, coloca ela na terra, vai regando de pouquinho em pouquinho e essa daqui vai voltar... Vai voltar como uma nova. É bem legal. Demora um pouquinho, vai um pouquinho de paciência, mas é ótimo. Vou colocar então essa aqui. Tá bonitona. Ela sobrevive muito? Muito tempo? Muito. Bastante. É uma coisa que a gente não tem nem... Nem ideia. Nem ideia. Vai que vai. Vai ficar bonito até sozinha. Sozinha. Ficou linda, né? E se for sozinha, a gente põe ela na xícara. É, vamos fazer a xícara. Então vamos colocar ela na xícara. Vamos trocar aqui. Essa aqui também tá linda. Também tá linda. Cuidado que tem que ter mesmo é pra não melar as folhinhas, né? É. Exatamente. Com excesso de água. 99% da causa de mortos e de suculentas é excesso de água. O outro por cento foi quem deixou no banheiro. Não é? Sem luz, abafado. Ela gosta de sol, né? Ela gosta de sol. Ela aguenta até quanto tempo, hein? Sem água? Sem água? No verão, uma semana. Uma semana. Essa é bem bonita, né? Ó. Você coleciona também? Suculentas não, né? Eu tenho gosto por outras maiorzinhas. Né? Tô procurando uma dama da noite. Adoro aquele perfume. Dama da noite é aquela que tem os raminhos, né? Aquela que solta o perfume à noite. Que solta o perfume. Porque tem uma outra planta que também é conhecida como dama da noite que dá uma flor deste tamanho. Já viu? Eu é aquela arvorezinha que solta. É a arvorezinha, né? Branca que solta o perfume. Eu gosto bastante dela. Essa daí você sabe que todo vizinho tem. E ó, ela dá brotinhos, tá vendo? Isso aqui provavelmente foi uma outra partezinha dela que saiu. E aí ela nasceu aqui. E então ela vai te dar outro brotinho aqui. Quando ela crescer mais, só soltar e levar ela para outro vaso mudinha nova. Vamos lá, tem perguntas. Vamos lá. Olá, posso fazer arranjos misturando cactos e suculentas? Pode. Selma, bebedouro São Paulo, confirmou o que já estava ruim e ficou pior, gente. Se o ventilador quebrou agora, acabou. Pode. Por uma questão de praticidade, os cactos não vieram. Isso quando a gente está quase morrendo. Você sabe que é assim mesmo, né? Você está quase morrendo de calor aqui, a pressão está no pé e aí o ventilador cai. Aí você fala, né? Vou dizer, viu? Ô pai, abençoa. Porque é difícil aqui. Tá difícil. Mila do céu. Aqui está ideal para suculenta. Está ideal para suculenta. Só faltou o sol. A luz. É. A luz faz o efeito do sol. Faz o efeito do sol. Vamos montar mais um jardim que é colocar essa grandona. Essa grandona está divina, né? Vamos colocar essa grandona. Tão bonita, tão cara. Ela está tão calor que ela está até seca, coitada. Coitada. Nem ela está aguentando. Tem dúvidas, gente? Tem alguma pergunta para fazer para a nossa paisagista? Aproveita. E esclareça agora sobre as plantas, né? Vamos lá. Estou te colocando as perguntas, chegando. Minhas suculentas estão esticando. O que eu devo fazer? Sanda Regina e Espírito Santo? Coloca no sol. Se elas estão esticando é porque elas estão procurando a luz. Está procurando a luz. Está procurando a luz. Falta a luz para elas. Só isso. Só colocar mais no sol, então. Só colocar mais no sol. Senão ela vai sempre buscar a luz. Ela vai crescer buscando mais sol. Então ela vai... É igual a planta que entorta. Igual a planta que entorta. Se a planta entortou, mesma coisa. Está buscando o sol. Chama estiolamento isso que ela faz. Está buscada... Está que nem a gente aqui. Está buscando o vento. Esse é lindo, hein? A flor do... A flor dela é linda também, né? A flor dela é linda. Já soltou. Imagina a tela. É... Por que as folhas das minhas suculentas estão caindo, Amanda de São Paulo? Provavelmente excesso de água. E aí elas estão apodrecendo e estão caindo. Uma vez por semana coloca água não nas plantas, direto na água, viu gente? Mas não é assim. Mas assim caindo, de encostei e caiu é porque cai mesmo, porque elas são delicadinhas. Agora, se elas estão caindo do nada é o excesso de água. Elas estão crescendo mais rápido. Vamos lá. Próxima pergunta. Minhas suculentas ficam todas meladas. Não coloque água. Meladas? Meladas. Será que é água? Pode ser água na folha. Né? É. Água na folha vai dar esse... Vai acontecer isso. Convida para a sua rede social também, Mila. Para os seus projetos. Para você. Vamos lá. Contatos pelas redes sociais. Instagram arroba que.tal.verde Pode chamar também no WhatsApp 11 910306300 Tem contato também pelo formulário do site www.quetalverde.com.br Pode mandar pergunta aqui também. Pode mandar pergunta para você também. Exatamente. E pode contratar também para fazer paisagismo. Pode contratar também. Paisagismo, jardins verticais, manutenção. Tanto pequenos como os médios como os gigantes. Tanto os grandes. Exatamente. Ó. Pronto, gente. Voa lá. Nosso jardim está pronto. Olha que lindo. Olha que lindo. Decore a sua casa com suculentos. São resistentes, são fáceis de cuidar. São. Bem fáceis. Bem fáceis, né? É só jogar água na terra uma vez por semana, bem pouquinho. Bem pouquinho. E se tiver molhado, nem precisa, hein? Bota o dedinho lá. Se o dedinho sair o seu dedinho, nem precisa. Pode pular. Tem uma pergunta saideira aí. Vamos lá, só pra gente saber. Dá pra colocar uma saideira aí? Sempre que eu compro calunchi, morre as flores e não volta a florir mais. Por quê? Cíntia Botucatu. Provavelmente aonde ela está. Ela não deve estar feliz com o lugarzinho que você colocou. Tenta trocar ela, colocar ela com um pouquinho mais de sol da manhã, que acho que ajuda. Obrigada, amiga. Obrigada, Nila. Quer deixar mais uma rede social? Não, é o Instagram, o site e o WhatsApp que eu respondo. Qual é? O WhatsApp é 11 910306300. Que tal ponto verde? Instagram, arroba por quê ponto tal ponto verde e o site www.quetalverde.com.br. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada. Mais uma vez. Sempre uma alegria estar com você, viu? Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí que a gente volta já já. tchau. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho